Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim A tua caixa de segredos, queres abri-la para mim E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada Juro não me vou gabar, a minha boca é sagrada Estar mesmo atrás de ti, vir-te da minha carteira Se decoro o teu cabelo, sei o shampoo a caixeira Já não como, já não durmo E eu caia, se demito Verás em ti informada, ser um isto que sinto Quero meu primeiro beijo Não quero ficar impune E dizer-te cara a cara Muito mais Eu que nos une Que aquilo que nos separa Muito mais Eu que nos une Que aquilo que nos Separa 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 Que aquilo que nos separa